Yeah, here's another one, here's another one Best G Music Ey What's up chê? Que negro americano lego Isso tá doer, yeh Por que? Chilo tá sofrer, yeh Isso tá doer, yeh Chilo tá sofrer, yeh Confesso que isso tá doer, yeh Eu tento mesmo te esquecer, yeh Eu nem sei mais o que fazer, yeh Até partir umas caries, yeh Pensei que tava bem sem ti, bem Mas se essa dor nunca senti bem Eu tenho que te demitir, yeh Untou a consigo dormir só passar em ti, yeh Ei, mata mou nem, mata meu filho Mata mou nem, mata meu filho Deixem mata mou nem, mata meu filho Deixa eu matar mou nem, mata meu filho Mata mou nem, mata meu filho Me mata mou filho, mata mou filho Eng Nixon rook preschool Deixem!" Dona SPD Marta Mão Enficial Deixem mou se ensina Então calma meu filho, calma meu filho Meu pai só diz que essa biude sorrilho Mas eu não ligo, não dou ouvido Ela tem um jeito de mexer comigo Eu não digo, é antigo Esse amor eu não entendo Meus amigos dizem, tô sofrendo Eu não sei se é do corpo estupendo Baby, tem pistola, só me renda Oh, shé, toma like, eh Essa miúda é demais, shé Quem manda mais que a minha mãe, shé Quem me pô contra o meu pai, só que a baby não vai lhe isso Só traçar, shé Mulher mesmo foi matar, shé Eu juro que eu tento, não aguento Mas eu também penso, não dá pra deixar, shé Elas só falaram, mas não viram Tás a ver aquela história que contaram Que mentiram, foi só plano, tudo esquema Foram elas que te iludiram Elas todas querem um niga, também olha só pro niga, eh Tu não é pra andar bem? Vamos resolver se mamam na minha cama bem Tocando aquela banda que tu sabes bem Faz pensar que sou DJ, sabe? Mulher mata o meu nen, mata o meu filho Mata o meu nen, mata o meu filho Ela reclama, quer atenção Faz confusão sobre atenção Faz mal ao coração Faz ciúmes do meu irmão Eu já nem me reconheço E eu até sei que o culpado sou eu Vou visitar mais cedo o seu Por causa dessa mulher Mulher mata o meu nen, mata o meu filho Que vai me matar é mulher Mulher mata o meu nen, mata o meu filho Tu me põe pressa, eu tipo sou bandido Me põe de castigo, todos os dias não me das comida Quando das as fria, me descontas vida Me tiras da via, fico sem rede, a bala zeneia Eu tenho rosas, tenho ursos, tenho mundo Fiz de tudo amor acima de tudo Eu disse, eu sou todo baby, tá aqui a bocado Vou querer te dar um puto, ela disse Tu é maluco, eu lhe disse, eu sou maluco por ti Faço tudo por ti Se for embora, baby, eu fico aqui Não importa o tempo, vou dar a espera de ti Espero que tu nunca te esqueças de mim, eu to bom e curtir Mulher mata o meu nen, mata o meu filho Eu não aguento com a pressão que tu fazes Eu prefiro a felicidade que trazes Confusão todos dias não aguento Essa pressão vai dar cabo do meu peito Acho que vais me matar Confesso, já não tô a aguentar Muitos jovens param assim desse jeito Se for pra estar assim melhor acabar E a mulher mata o meu nen, mulher mata o meu filho Tanta gente desse mundo fiz isso comigo E eu já não sei o que eu faço, só luto para de ter Depositivo todo o love na mão daquela mulher Que me prende e não solta, me diz, cala a boca Arranja qualquer stress e me encontra com outra Eu não parto pra outra, quando ela me encosta Quase que eu perco as forças Mulher mata o meu nen, meu filho Já lhe tem casa, já lhe tem filho No divórcio, leva tudo Eu vou ficar replay, eu já não mudo Eu mata o meu nen, meu filho Já lhe tem casa, já lhe tem filho Por passar eu já não me humilo Essa baby solta causar estrelho E a praia por dentro Essa mulher Encontrei a cara Pai do meu Quando sai da mãe Porque o clube veio ao céu Eu sempre me creio Agora do crime já nem saio Já nem sou incluido nos planos Como um bitch dizem que eu maio uma fula Pro raio, o coração é mais chato O divórcio é herói e não sabe Que é uma louca pensando que eu roubo Não brinca como uma Che, mulher mata-me mano Fazer um filho Mais um filho Mais um filho Mais um filho iesto ицinho Mulher Mulher Obrigado.